Você conhece a expressão your hands are tied? Usamos a expressão your hands are tied ou que suas mãos estão amarradas quando queremos dizer que alguém foi impedido de fazer algo que normalmente faria. For example, I want to help you, but my hands are tied. My wife said I can't give you money. Eu quero te ajudar, mas minhas mãos estão amarradas. Minha esposa disse que eu não posso te dar dinheiro. E that's it for today. Melhores seu inglês.